mais uma versão exclusiva em segura o galo do G.I.R. Grupo Irmãos da Estrada e o repel, está por aí? Unidade 21, hein? Pará Gominas é a é o homem que puxa aí a bolinha de fogo e migal, mandando uma luta só cristal ali, a Eri Lene e as suas duas cristalóides ali, a Maité ali e a Manu, hein? E papai ama muito vocês que estão aí. Com certeza sempre está esperando papai de volta ali também, amigão. Galeta de Pará Gominas. Vem o Jacareta por aí, morador ali das oitava parte em capital do Carimbó, hein? O capital do Carimbó é o Rancho então. Agora está ali migal, no pega dos contornos, hein? O próprio original. O homem que está no pega dos contornos ali com a sua mula 35, hein? Fazendo acontecer as madrugadas. Não é o melhor, mas toca as melhores. A voz do anjo sussurrou. Segura o Jacareta. Mandando um abraço aí. A sua cristal e as suas cristalóides, hein? E tu virias numa manhã de domingo, eu que anuncios, sinto das catedrais. Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Viu, vida massa? Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus com o seu 24-280, hein? Tu pega ali de Marabá, Belém. E não tem média nem horário, hein, migal? É o cara que nasceu aí em 2018. Amigo aí de todos. Mandando um abraço e seu amigo Pernambuco 01. O cara que está fazendo...